Oferecimento do Frei, de todo santo dia, produtos igual, igual a melhor, diferente no preço. Vai atropelar ou não? Vamos atropelar. Guarani e Curitiba. Duas lapadas. Eu sou o Pernambuco. Diretor, como é que é esses dois jogos? Eu só quero saber agora de Libertadores. Jogo do Flamengo com o River. O cara mandou um ingresso pra mim do jogo Flamengo e River, mas é do Piauí. Que jogo é esse aí? Esses jogos tem pequeno assim, Série B. Tem pequeno? Eu estou na Série A já pela sua gigante audiência. A gente volta domingo que vem. Fica na paz. Um abraço pra meu amigo Ronaldo Fluminense.